Simbora galera F dos teclados, o agitão do forró, gravando ao mais novo CD E essa vai especialmente pra galera que curte o F dos teclados, o agitão do forró Simbora! A paixão tomou conta de mim, não posso viver assim, sofrendo pensando nela Não consigo namorar com outro alguém, fazer ciúme não me traz o bem, eu só penso em você Quero dizer que te amo, sem você não sei viver, depois que você partiu para o Rio de Janeiro Quero dizer que te amo, sem você não sei viver, depois que você partiu para o Rio de Janeiro A paixão tomou conta de mim, não posso viver assim, sofrendo pensando nela Não consigo namorar com outro alguém, fazer ciúme não me traz o bem, eu só penso em você Quero dizer que te amo, sem você não sei viver, depois que você partiu para o Rio de Janeiro Quero dizer que te amo, sem você não sei viver, depois que você partiu para o Rio de Janeiro Quero dizer que te amo, sem você não sei viver, depois que você partiu para o Rio de Janeiro Que você partiu para o Rio de Janeiro Quero dizer que te amo, sem você não sei viver, depois que você partiu para o Rio de Janeiro E a gente toca mais ou menos assim E essa é a pedida Novinha, e a gente faz mais ou menos assim Novinha, você vai, só ir com quem? Novinha, você vai, só ir com quem? Ela me disse, sai pra lá pé de crã, só sai de vencer Ela me disse, sai pra lá pé de crã, só sai de vencer Novinha, você é tudo que eu quero Novinha, você é tudo que eu quero Ela disse, eu só saio de camara amarelo Pois ela disse, eu só saio de camara amarelo Novinha, não tenho lá de rão E nem dá de rão Novinha, não tenho lá de rão E nem dá de rão Novinha, se eu te pego, eu te dou Ah, ah, ah Novinha, se eu te pego, eu te faço Ah, ah, ah Novinha, não tenho de bebê e fama de pegadão Novinha, não tenho de bebê e fama de pegadão Novinha, se eu te pego, eu te dou Novinha, se eu te pego, eu te dou Novinha, se eu te pego, eu te pego, eu te dou E com quem? Ela me disse, sai pra lá pé de cana Só sai de mim sem Ela me disse, sai pra lá pé de cana Só sai de mim sem Novinha, se eu te dou Que eu quero Novinha, se eu te dou Que eu quero Ela disse, eu só saio de camara amarelo Pois ela disse, eu só saio de camara amarelo Novinha não tem o lan de rão e nem dog rã Novinha não tem o lan de rão e nem dog rã Novinha se eu te pego eu te passo Novinha se eu te pego eu te passo Novinha não tem o lan de pt e fama de pegadão Novinha não tem o lan de pt e fama de pegadão Novinha se eu te pego eu te dou meu amor Novinha se eu te pego eu te dou meu amor Música Valeu! Simba! A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Bota minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Bota minha sede de fazer amor Uou, 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 uou Música A cena é forte pra doer agora Arrube minhas malas, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Aí eu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, agora eu tô vigiando A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Bota minha sede de fazer amor Uou, uou, uou A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Bota minha sede de fazer amor Uou, uou, uou É, agora tá agotando pra me escutar Diz que me ama, diz que vai mudar Sei que a cena é forte pra doer agora Arrube minhas malas, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Aí eu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, agora eu tô vigiando A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Bota minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Bota minha sede de fazer amor Oh, 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 oh Bota minha sede de fazer amor Bota minha sede de fazer amor Simbora galera, F dos teclados Hoje tão no forró Em ritmo de pisada E essa vai especialmente pra galera que curte F dos teclados Que marca presença nas festas Viva! Viva! Silbora! Silbora! Ei gatinha, eu não consigo te esquecer Lembra aquele dia, que eu conheci você, na festa animada, com F do C. E aí gatinha, eu não consigo te esquecer, lembra aquele dia, que eu conheci você, na festa animada, com F do C. Ei, ei gatinha, quero te abraçar, quero te beijar. Ei, ei gatinha, quero te abraçar, quero te beijar. Ei gatinha, eu não consigo te esquecer, lembra aquele dia, que eu conheci você, na festa animada, com F do C. Ei gatinha, eu não consigo te esquecer, lembra aquele dia, que eu conheci você, na festa animada, com F do C. Ei gatinha, quero te abraçar, quero te beijar. Ei gatinha, quero te abraçar, quero te beijar. Ei gatinha, eu não consigo te esquecer, lembra aquele dia, que eu conheci você, na festa animada, com F do C. Ei gatinha, eu não consigo te esquecer, lembra aquele dia, que eu conheci você, na festa animada, com F do C. Ei gatinha, eu não consigo te esquecer, lembra aquele dia, que eu conheci você, na festa animada, com F do C. Ei gatinha, eu não consigo te esquecer, lembra aquele dia, que eu conheci você, na festa animada, com F do C. Eita que lapada de forró, a mulherada vai no chão, levanta a pó, eita, pense numa bagaceira, é curtição, muito whisky, muita cerveja. Quando chego no forró, a mulherada cola em mim, me chama de delícia, de gostoso sapatinho, pinta de playboy. Homem de barão, a mulherada pira, vem comer na minha mão. Quando chego no forró, a mulherada cola em mim, me chama de delícia, de gostoso sapatinho, pinta de playboy. Homem de barão, a mulherada pira, vem comer na minha mão. Desce uma rodada de cerveja pra galera, fique com um troco, cação que não tem miséria. Pode pôr o whisky nessa mesa aqui agora, só de alantir, eu pôr roubo as que nós adora. Eita que lapada de forró, a mulherada vai no chão, levanta a pó, eita, pense numa bagaceira, é curtição, muito whisky, muita cerveja. Eita que lapada de forró, a mulherada vai no chão, levanta a pó, eita, pense numa bagaceira, é curtição, muito whisky, muita cerveja. Valeu! Valeu! Quando ela chega na balada, o iPhone sai do bolso, descendo e ficando. E toma e flecha, quando ela chega na balada, o iPhone sai do bolso, descendo e ficando. E toma e flecha, ela vai chegando e apavorando, é a rainha da balada, totalmente mais. Ela vai chegando e apavorando, é a rainha da balada, totalmente mais. Ela vai descendo, ela vai ficando, ela vai ficando, bem devagarinho, o iPhone sai do bolso, descendo e ficando. E toma e flecha, ela vai chegando e apavorando, quando ela chega na balada, o iPhone sai do bolso, descendo e ficando. E toma e flecha, ela vai chegando e apavorando, o iPhone sai do bolso, descendo e ficando. E toma e flecha, quando ela chega na balada, o iPhone sai do bolso, descendo e ficando. E toma e flecha, quando ela chega na balada, o iPhone sai do bolso, descendo e ficando. E toma e flecha, ela vai chegando e apavorando, é a rainha da balada, totalmente mais. Ela vai descendo, ela vai ficando, bem devagarinho, o iPhone sai do bolso, descendo e ficando. E toma e flecha, quando ela chega na balada, o iPhone sai do bolso, descendo e ficando. E toma e flecha, ela vai chegando e apavorando, é a rainha da balada, totalmente mais. E toma e flecha, ela vai chegando e fica. E toda vez que você me chamar, oi, eu vou te responder só, oi, com meu peito gritando, te amo. E toda vez que você me chamar, oi, eu vou te responder só, oi, com meu peito gritando, te amo. Entre ser amigo e não ser nada, prefiro ser nada. Quando é que vou guardar esse amor, que tenho aqui, me fala, como é que vou pegar na sua mão, e não poder te levar pra casa. Fica perto assim da sua boca, e não poder beijá-la. É esse dia que você me chamar, pra conversar debaixo de uma árvore, e me contar que já se apaixonou por alguém. É esse dia aí, justamente esse dia, que não quero que isso aconteça. E toda vez que você me chamar, oi, com meu peito gritando, te amo. Toda vez que você me chamar, oi, eu vou te responder só, oi, com meu peito gritando, te amo. Pedro ser amigo e não ser nada, prefiro ser nada. Como é que vou guardar esse amor, que tenho aqui, me fala, como é que vou pegar na sua mão, e não poder te levar pra casa. Fica perto assim da sua boca, e não poder beijá-la. É esse dia aí, que você me chamar pra conversar, debaixo de uma árvore, e me contar que se apaixonou por alguém. É esse dia, justamente esse dia, que não quero que isso aconteça. E toda vez que você me chamar, oi, eu vou te responder só, oi, com meu peito gritando, te amo. E toda vez que você me chamar, oi, eu vou te responder só, oi, com meu peito gritando, te amo. E toda vez que você me chamar, oi, com meu peito gritando, te amo. Mas hoje tão no forró, vou fazer uma pedida nesse CD. E essa é a pedida, e eu faço com muito carinho, regravando mais uma vez. Uh, 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 uh Música O amor de primavera Não termina no verão No alto onde ele floresce No inverno é sabajão Alô Chico Alho Eu venceria em bons passos Esquecer aquele amor Mas quando rei a saudade É demais a minha dor Mas quando rei a saudade É demais a minha dor Música Música Uou, 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 u Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando vejo a saudade É demais a minha dor Mas quando vejo a saudade É demais a minha dor Olha minha jovem, vale a tarde! É demais a minha dor Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando vejo a saudade É demais a minha dor Mas quando vejo a F do checlado Bordando pra arrasar Uou, 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 uou Uou, uou, uou Uou, 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 uou Uou, uou, uou Ah! Eu telefono para contato é 994 391584 Fala com F dos teclados, agitando o forró, fazer o show lá na sua residência Fala com F dos teclados, agitando o forró Agradecer o apoio do nosso amigo Kiel Media, de Numa Piauí Agradecer o apoio especial de Oficina Souza, Organização Lino Souza Oficina que faz motor de moto, instalações, soldações e tudo mais Profissional em tudo, Organização Lino Souza Se bora galera, F dos teclados fazendo sucesso de Almado Batista A pedido Uma noite como essa, tinha que se religir Era uma pena você ter que ir Diz como é que eu te conto, juro que eu volto atrás Olha eu não vou te esquecer, nunca mais Não, não vou embora, não desapareça Pensando nessa noite, e nunca mais me esqueça Não, não vou embora, não desapareça Pensando nessa noite, e nunca mais me esqueça Uma noite como essa, tinha que se religir Era uma pena você ter que ir Era uma pena você ter que ir Pensando nessa noite, e nunca mais me esqueça Simbora galera, F dos teclados Mas hoje tão no forró, fazendo mais um sucesso E a gente toca mais ou menos assim Estou apaixonado Estou desesperado Pelo seu amor apaixonado Solidário Solidário Por você No dia que nós se conhecemos Rolou estar entre nós Lembra o seu corpo Lembra o seu corpo Seu rocinho Lá eổi Lá e rol Música Lá e bons de beijo Simbora Estou apaixonado Estou desesperado Pelo seu amor apaixonado Solitário Por você O dia que nós se conhecemos Pelo estar entre nós Pelo seu corpo Seu rostinho Laios e beijos Estou apaixonado Estou desesperado Pelo seu amor Apaixonado Solitário Por você Valeu! Simbora galera F dos teclados Hoje tão no forró Gravando um pouquinho de cada no CD A galera que marca presença Sabe que com F dos teclados Não tem moleza Toca de tudo E toca também a pedido Você que tá marcando presença Você que marca presença Fim de F dos teclados O agitão no forró tá tocando E a gente toca mais ou menos assim E coça a gatinha no paredão Bota pra mexer e mexe até o chão Dança, dança Chacoalha, 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 pisadinha Agacha, 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 agacha Desce, 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 desce com a mão no joelho Desce, 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 desce com a mão no joelho E coça a gatinha no paredão Bota pra mexer e mexe até o chão Dança, dança, chacoalha, pisadinha Se bora a galera no som do vagitão Eu disse, vai E coça a gatinha no paredão Bota pra mexer e mexe até o chão Dança, dança, chacoalha, pisadinha Se bora a galera no som do vagitão Eu disse, desce, 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 desce até o chão Vai, vai Eu disse, agacha 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 Apel o chão Agacha 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 com a mão no joelho Valeu! Simbora galera, F2T Class, o agitão do forró Tá com oito meses que foi fundado, F2T Class, o agitão do forró Nome diferente, você quer pesquisar, só buscar na internet que vai ter Palco MP3 em sua música, e no Youtube você digita F dos teclados, o agitão do forró E baixa pra você ouvir só de boa Simbora! Colatinho, 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 colatinho Colatinho, 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 colatinho Colatinho, 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 colatinho Pega no omblinho dela vai, pega no omblinho dela vai E colete o meu rapaz Pega no cinturinho dela vai, pega no cinturinho dela vai Pega no cinturinho dela vai, e colete o meu rapaz Pega no imbigo dela vai, pega no imbigo dela vai Pega no imbigo dela vai, e colete o meu rapaz Olha a caretinha que ele faz Coladinho, 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 coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Pega no obrinho dela vai É vir os teclados Ela corra já Pega no obrinho dela vai É vir ela corra atrás Pega o cinturinho dela vai Pega o cinturinho dela vai E coladinho o meu rapaz Pega no ombigo dela vai Pega no ombigo dela vai E coladinho o meu rapaz Pega no menino de papai, olha a caretinha que ele faz Pega no menino de papai, olha a caretinha que ele faz Coladinho, 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 coladinho Simbora galera, F dos teclados, o agitou no forró Fazendo ritmo de forró E é especialmente pra galera que curte F dos teclados nas festas Que dança tema em seu dia Simbora Fala o que vazou, diz que acabou Mas dentro de mim, nada mudou Fala que esqueci, e não é bem assim Tem muito de nós, aqui dentro de mim Simbora 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 Fala o que vazou, diz que acabou Mas dentro de mim, nada mudou Fala que esqueci, e não é bem assim Tem muito de nós, aqui dentro de mim Fala o que vazou, diz que acabou Mas dentro de mim, nada mudou Fala que esqueci, e nem quer viver Tem muito de nós, dentro de mim Tem muito de nós, dentro de você Tem muito de nós, dentro de você Segue a vida com o outro, pensando em mim Sigo com outra na vida, pensando em mim Sabe que eu te quero, morro de saudade De você aqui Eu morro de saudade De você aqui Fala o que vazou, diz que acabou Mas dentro de mim, nada mudou Fala que esqueci, e nem quer viver E nem quer viver Tem muito de nós, dentro de você Tem muito de nós, dentro de você Segue a vida com o outro, pensando em mim Sigo com outra na vida, pensando em mim Sabe que eu te quero, morro de saudade De você aqui Eu morro de saudade De você aqui Valeu! Simbora galera F dos teclados Hoje tão no forró E a gente farra saideiro com essa pedido Eu não sou caseiro Caseiro eu não sou Eu saí de casa Fui pra um bar Já batou uma cerveja De repente chegou as gatinhas Sentaram na minha mesa E começaram a beber Eu não sou caseiro Caseiro eu não sou Eu saí de casa Fui pra um bar Já batou uma cerveja De repente sei com as gatinhas Sentaram na minha mesa E começaram a beber Mais velho Bebem demais Bebem demais Bebem demais Bebem demais Mais bebe Bebem demais Eita que mulheres pra gostar de beber Bebem demais Mais velho Bebem demais Bebem demais Mais velho Bebem demais Eita que mulheres pra gostar de beber Eu não sou caseiro Eu não sou caseiro Caseiro eu não sou Eu saí de casa Fui pra um bar Estava tomando cerveja Estava tomando cerveja De repente sei com as gatinhas Sentaram na minha mesa E começaram a beber Mais velho Mais velho Bebem demais Bebem demais Bebem demais Mais velho Bebem demais Eita que mulheres pra gostar de beber Mais velho Bebem demais Bebem demais Bebem demais Bebem demais Eita que mulheres pra gostar de beber Esse é só um pouquinho do nosso repertório Valeu! Sim, bora galera fazer um som lá daqui só no dedilhado Fala o nome dos patrocinadores aí Apoio Antônio de Zé Pretinho Embaixo do Zatão Danceteria Raio de Sol Embaixo do Zatão Geraldo da Verdura Enhuma, Piauí Próximo Mercado Público Prefeita Mestre Abreu Em São João da Cana Brava Removida Laboratório Próximo Hospital Público Vá! Zé Evarista Catingueiro Enhuma, Piauí Apoio de Bigode Embaixo dos Turibas Enhuma, Piauí Vende-se frango Pelo Menor Preço Vende-se frango Vende-se frango Inhuma, Piauí Próximo Prédio de Zé Paraíba Torrolô da Churrascaria Em Banguês Torrolô da Churrascaria André Utilidade, Próximo, Fórum, Inuma, Piauí Petuxa, Variedades, Próximo, Praça da Igreja, Matriz Organização, Lúcia, Rambos Oficina Sousa, Organização Lino Sousa Em Tabuleiro, Município de Canabrava, Piauí Serviço Profissional, Em Motos Apoio que é o Mídia Inuma, Piauí Música Valeu, até a próxima